Todo mundo sabe que o jogo do homem é performance e comportamento. Se você quer ser um homem masculino, você precisa ter um comportamento masculino. E o que é masculinidade? A essência da masculinidade nada mais é do que a essência do homem de ser ambicioso, de ser confiante, de ter presença, de querer liderar. Na natureza só existe duas coisas, liderado ou líder. E o homem masculino sente essa necessidade de ser líder, aquele cara que é naturalmente um guerreiro. E vocês podem falar o que for, tá? O homem de valor é o cara que atrai a mulher porque tem dinheiro? Tem carro, não sei o que, blá, 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 blá. Mas um homem de valor atrai a mulher pelo comportamento masculino que ele tem. Porque a mulher foi programada instintivamente pra se atrair por um homem de comportamento masculino. Porque sabe que o homem masculino, ele vai ter características de um provedor, de um líder, certo? E hoje, nesse vídeo maravilhoso aqui, eu quero passar sete comportamentos masculinos que tornam você extremamente atraente. Eu não vou falar sobre energia masculina muito nesse vídeo, tá? Mas eu vou falar de comportamento. Que se você seguir como homem, se você ter esse tipo de comportamento, você vai não só ser atraente, mas ser muito respeitado. Afinal, todo desejo do homem é o quê? Não ser respeitado pelos outros homens e ser desejado pelas mulheres. Olha, né? É óbvio. Ah, não é. Eu não tenho esse... Cala a boca. Lógico que você tem. Todo homem quer isso. Você falar que não, você tá mentindo. Então hoje eu vou ensinar você a ter comportamentos masculinos que geram respeito e desejo. Vamos pro vídeo. Primeiro comportamento, autoconfiança. autoconfiança sem arrogância, tá? Isso é extremamente atraente e irresistível, tá? Gera muito respeito e também muito desejo. Por que eu falo isso? Porque o cara que é autoconfiante sem ser arrogante significa que ele simplesmente confia nas próprias capacidades que ele tem. Ele confia nos próprios pensamentos, nos próprios sentimentos, na própria capacidade de agir, tomar decisões. E isso faz com que ele seja autoconfiante. Ou seja, ele se confia na capacidade dele. Isso não diz respeito a mais ninguém. O cara arrogante é aquele cara que ele acha que ele é superior às pessoas. E ele tenta a todo momento se provar superior às pessoas. Isso tira a atratividade desse cara e principalmente o respeito. Quando você vê um cara arrogante que força uma liderança, quando você vê um cara arrogante que força um tipo de respeito, só do ato de forçar vai contra o encantar. Vai contra o ser líder. Porque quando você força alguma coisa, na sua empresa, por exemplo, você força alguma coisa na empresa, o que você é? Você é chefe. Você não é líder. O líder, ele lidera como? Pelo exemplo. Ele sendo uma pessoa, ele sendo um cortesão perfeito, ele vivendo aquilo que ele prega e ele liderando pelo exemplo que ele já é. Ele vive aquilo. Isso é um grande líder. O líder respeita todo mundo, tem essa vontade natural de proteger, de prover, de guiar. Um chefe manda, movido pelo ego. Ele só quer mostrar que ele é superior às pessoas. Ele não quer guiar as pessoas para lugar nenhum. Ele não quer o bem comum e foda-se ele. Ele quer que todos vejam ele como um cara superior. Ele quer o brilho. Ele quer a glória. O líder chega na glória naturalmente, porque ele foi exemplo e guiou multidões. Guiou milhões. Por isso que ele chega na glória. Porque ele tem o reconhecimento e o respeito natural das pessoas. Dá para entender isso? É óbvio que eu dou exemplos. Às vezes eu viajo nos exemplos aqui. Mas vocês entendem que no ambiente social, se você mostra confiança sem arrogância, ou seja, sendo humilde, sabendo exatamente onde pesar e como pesar, chegando respeitando todo mundo, não tem como você ser mal visto. Não que você esteja preocupado com a opinião das pessoas. Mas aqui é sobre se adaptar, sobre chegar bem em qualquer lugar, sobre ser bem visto em qualquer lugar. E você chegar num ambiente e todas as pessoas quererem a sua presença, quererem conversar com você, interagir com você. Isso para mim é o que todo homem deve buscar. Um homem que busca ser um bom líder, uma pessoa bem vista, certo? Uma pessoa que influencia as outras pessoas de forma positiva e que gera emoções positivas nas pessoas. Isso é um fato para mim muito louco. E o que arrogância gera nas pessoas? Só repulsa. Todo mundo percebe que aquela pessoa quer um tipo de atenção imediata, um excesso de atenção ali. Quer que todo mundo endeuse essa pessoa. e o primeiro que contrair essa pessoa, normalmente ele é apedrejado pela própria pessoa. Então a arrogância, ela é muito negativa para você. Não queira ser melhor do que ninguém. Todos nós, seres humanos, somos iguais, idênticos, cara. Cada um está focado numa coisa, cada um está focado no seu próprio jogo, porque cada um é o próprio jogador do seu jogo. Cada um está vivendo a sua vida. Foda-se. Querer ser melhor do que alguém ou achar que é melhor do que alguém é uma pura ilusão da tua cabeça. É uma ilusão movida pelo ego. E você tem que cuidar disso antes que você sofra as consequências da vida. Vamos para o segundo comportamento, porra. Já de gancho para o segundo comportamento, respeito por todos. Leis do poder, amigão. Seja um cortesão perfeito. Seja gentil, educado. Não pense que masculinidade está linkado com brutalidade ao ponto de você sair desrespeitando todo mundo porque você acha que é o pico. Nem com poder, muito menos sem poder. Eu acho que o cara com poder, ele ainda tem que ser mais respeitoso ainda. Porque não faz sentido nenhum você desrespeitar as pessoas. É óbvio, respeito é um pilar, é um valor na minha vida que minha família me ensinou. Eu entendo que tem gente que não tem esse valor como premissa na vida, não tem esse valor principal na vida. Não seria meu amigo. Eu não conseguiria conviver com uma pessoa que não respeita os outros. E eu acho que o respeito é uma coisa que todo homem masculino precisa ter. O homem masculino precisa respeitar a mulher. O homem masculino precisa respeitar outros homens. E precisa, a todo custo, evitar entrar em confusão, conflitos e discussões. E quando entrar, ele sabe se portar, ele é assertivo. A gente vai falar sobre assertividade aqui também, mas ele evita conflitos, ele evita confusões, ele evita desrespeitar, porque ele não quer ser desrespeitado. Ele sabe muito bem que qualquer lugar que ele pisa é um lugar que não é dele, não pertence a ele. É novo. Qualquer lugar novo que um homem masculino pisa, ele precisa entender que tem pessoas ali que já frequentam aquele lugar. Ou pessoas que dominam aquele lugar. Ou pessoas que estão ali construindo aquele lugar. E que você precisa chegar respeitando. Eu aprendi isso na minha quebrada. Eu sou de Pirituba, CP, São Paulo, capital, zona norte. E isso sempre aprendi durante toda a minha vida que pra ser respeitado, você precisa chegar respeitando. Se você chegar com humildade em qualquer lugar, qualquer favela que for, você vai ser bem recebido. Se você chegar marrento, fala aí, Bruno. Se você chegar marrento, porra, com marra, desrespeitando todo mundo, entendeu? Tá errado. Você vai levar uma coça. E tem que levar, mano. Porque essa é a lei da vida, mano. Você tem que respeitar as pessoas. Principalmente um homem elegante. Que quer ser elegante, que quer ter presença, que quer ser mais masculino. Respeito é essencial. Agora, se alguém te desrespeita, você como homem masculino, você precisa cortar esse mal pela raiz. Ou se afastar da pessoa, ou deixar claro pra ela que você não aceita esse tipo de comportamento com você. Terceiro comportamento, senso de humor, né, cara? Porra, não pode deixar de colocar aqui, né, Bruninho? Capacidade de rir e fazer rir. Cara, quando você tem a capacidade de rir e fazer rir, você se torna uma pessoa extremamente leve. Eu já falei que o sorriso é o símbolo universal do conforto. Quanto mais as pessoas sorrirem, mais elas mostram que estão confortáveis. Uma pessoa engraçada tem o dom e a habilidade não só de fazer rir, mas também de deixar a maioria das pessoas confortáveis e leves. Quando você faz o outro rir, você basicamente tá falando assim, se entregue, fique à vontade. Antigamente, quando a gente não tinha o dom da fala, o dom de verbalizar, o dom do idioma que a gente tem hoje, a gente usava muito as expressões faciais e a linguagem corporal. E o sorriso é esse símbolo universal que a gente levou desde os nossos ancestrais, cara. Antigamente, a gente sorria pra mostrar que a gente tava seguro, que tava tudo bem, que a gente poderia ficar calmo, relaxado. Então, quando você sorri, você torna a sua vida muito mais leve e a sua presença muito mais leve também. E quando você faz os outros rirem, aí, meu amigo, você torna as suas emoções ou as emoções que você gera irresistíveis. E todo mundo quer ficar perto de uma pessoa assim. Todo mundo quer ficar perto de uma pessoa que gera boas emoções. todo mundo quer se afastar de uma pessoa que gera péssimas emoções. Isso é a lei da vida. Tem uma coisa que eu queria até explicar pra vocês que, lendo muitos livros do John e Navarro, eu percebi que só tem dois conceitos principais do estudo da linguagem corporal, que é conforto e desconforto. Existem duas coisas que você tem que pensar quando se trata de linguagem corporal, que é o que eu devo fazer pra deixar as pessoas confortáveis e o que eu não devo fazer pra deixar as pessoas desconfortáveis. Inclusive, eu fiz um vídeo lá na ordem, um vídeo bem completo. Se você gosta de comunicação, linguagem corporal, de que todo homem precisa assistir, tá? Lá eu mostro todos os sinais de interesse e de conforto e todos os sinais de desinteresse e desconforto. Esses sinais é completo, é quase uma lista de 20 sinais cada um, tá? E é detalhe na linguagem corporal, no corpo, na microexpressão de uma pessoa que faz você notar se ela tá interessada em você ou não tá interessada em você. Então, se você quer melhorar a sua capacidade de ler a mente das pessoas, porque é literalmente isso que você faz parte da linguagem corporal, ou até ler a mulher ali que você tá conversando pra saber se ela quer ou não ficar com você, se ela tá interessada ou não, é batata. Assiste essa aula e me conta a sua experiência depois. Quarto comportamento é empatia e sensibilidade. Sensibilidade não de ser sensível, mas sensibilidade de entender a emoção do outro. Cara, pega esse ponto, que esse ponto é muito essencial, tá? Esse comportamento masculino é sobre você ter a capacidade de se colocar no lugar do outro e entender a visão do mundo de outra pessoa. um bom líder, ele entende que as pessoas são diferentes e cada um tem uma visão de mundo, cada um pensa de uma forma, cada um tem sentimentos, emoções, pensamentos, atitudes e comportamentos diferentes. Se você julga todo mundo só pela tua ótica e leva a tua ótica como certo e acabou, você acaba que fecha muitas portas com a maioria das pessoas, com 99% das pessoas que não vão pensar, que não vão se comportar, que não vão se sentir igual você, cara. Então, um homem masculino, um líder, um líder de um grupo, um líder de um clã, um líder natural, ele precisa entender que as pessoas são diferentes devido a diversos tipos de criações diferentes, diversos tipos de vidas diferentes, experiências diferentes, traumas diferentes. Então, você precisa entender isso e ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro, entender o que o outro está sentindo e não só entender o que o outro está sentindo, mas se perguntar por que essa pessoa se sente dessa forma. Já teve várias pessoas que eu me conectei na vida e que, na primeira impressão, eu não fui muito com a cara dessa pessoa, porque eu pensei, mano, essa pessoa não tem nada a ver comigo, o nível de energia, o nível de vibe, e ela fala umas besteiras, tem uns pensamentos muito tóxicos, muito estranhos, e depois, quando eu conheci melhor a pessoa e me conectei com ela, e me aprofundei na vida dela, eu identifiquei que, ah, ela tem vários traumas familiares, ela tem várias questões, uma família aqui meio desestruturada, eu entendi o porquê que ela se comporta desse jeito, ou porquê que essa pessoa tem um comportamento tão, sabe, destrutivo, porque ela não sabe o que é um comportamento positivo, ela não teve referência, então é muito importante você, como líder, parar de julgar as pessoas, eu tenho uma técnica pra vocês, que é uma técnica que eu faço muito interessante, tá, eu tinha uma mania, todo mundo tá, o ser humano, ele tem a mania natural de julgar as pessoas, a gente precisa julgar as pessoas pra ver se essa pessoa tem algum risco pra nossa sobrevivência, a gente faz isso direto, ao mesmo tempo que é importante pra nossa sobrevivência, num meio social, acaba sendo tóxico se você ficar nutrindo esse tipo de pensamento, mas direto eu julgava uma pessoa, olhava pra uma pessoa e falava, nossa, essa pessoa nada a ver, e aí o que eu comecei a fazer? Eu quis parar de ter esse julgamento, tá, porque isso é muito destrutivo pra tua própria mente, isso também causa vários problemas de autoestima, tá, você julga demais os outros e acaba se julgando muito também, e aí eu pensei o seguinte, eu vi uma técnica uma vez num podcast, que era basicamente você imaginar um alerta vermelho na sua cabeça quando você tem pensamentos intrusivos, destrutivos, ou de julgamento, então toda vez que eu penso em julgar uma pessoa, eu imagino um alerta vermelho, um alarme vermelho girando com uma luz vermelha dentro da minha cabeça, que eu falo, opa, opa, não, esquece, para, eu interrompo esse pensamento no mesmo instante, eu falo, não quero pensar assim, eu não quero julgar, para de julgar, então eu me auto-reprendo, cara, isso é muito bom, funciona demais, eu fui parando de ter esses tipos de pensamento e fui ficando mais leve com as pessoas, tendo mais empatia, precisão empática e procurando me conectar melhor pra entender melhor aquele contexto antes de julgar, tá, isso é muito importante, e se eu vejo que não faz sentido ter a companhia daquela pessoa, eu me afasto, foda-se, eu não sou um salvador, eu não estou aqui para salvar ninguém, para convencer uma pessoa do meu ponto, isso é ego, cada um vive do jeito que quer, eu não posso obrigar a pessoa a viver o estilo de vida que eu vivo, não, você tem que treinar, a pessoa está falando, não, não faz sentido, para mim quem treina é ridículo, como que eu vou ficar gastando minha energia preciosa, tentando convencer uma pessoa de que não tem a mesma visão de mundo que eu, nunca teve referência de quem treinou, nunca passou por uma experiência na vida, que sentiu essa necessidade de treinar, não tem essa ambição, esse fogo, essa vontade, não adianta, ela tem uma vista e eu tenho outra, não adianta ficar tentando convencer essa pessoa, eu vou gastar a porra da minha energia preciosa, que para mim é preciosa, então eu simplesmente deixo, às vezes o nosso problema é a gente tentar convencer os outros sempre de que a gente está certo para evitar julgamento, para ser visto como um cara foda que faz tudo certo, mas isso aqui não é uma competição, é você e você, e você tem que decidir viver tua vida, então eu vou passar um comportamento bônus aqui para você no flow, porque não tem roteiro, não tem porra nenhuma esse vídeo, sempre foi assim, sempre vai ser, o homem masculino, ele sabe exatamente quem ele é e sabe a filosofia de vida dele, só que esse é o ponto, ele não tenta convencer ninguém da filosofia de vida dele, ele simplesmente vive a filosofia de vida dele, quando eu entendi isso, a minha vida basicamente mudou, quando eu comecei no YouTube, quando eu comecei no canal, comecei a falar de conquista, eu vi as maravilhas que o mundo da conquista estava me proporcionando, o dom da comunicação, o dom da lábia, o dom do humor, o dom de você entender as pessoas, o dom de você saber lidar com as pessoas, guiar uma pessoa, só que tinha gente que não entendia, que não fazia sentido nenhum o que eu fazia, mas aquilo estava funcionando na minha vida, eu fui o cara que fiquei gastando energia, convencendo, porta em porta, oi, deixa eu te falar, o poder da conquista e da comunicação é excelente na sua vida e te ajuda em tudo, claro que não, eu simplesmente vivi a minha vida e tive resultado para a minha vida, aí quando eu tive resultado, as pessoas começaram a aparecer e perguntar, Gisão, o que você fez? Ah, você quer saber? Então senta aí que eu vou te contar, eu falo da minha visão de mundo quando eu sou perguntado e eu não tento convencer ninguém, olha eu estudo isso e você deveria estudar isso, sabe mulheres, eu estudo o dom da comunicação, eu sei a linguagem corporal, inclusive eu estou vendo sinais agora, toma no cu cara, vive a tua vida, analisa os sinais para você, usa ao teu favor, se alguém te perguntar o que você faz e como você é tão bom assim, aí você fala, deixa eu te explicar o que eu faço aqui, parece que é um simples vídeo, parece que eu não faço nada com intenção, mas cada luz, cada som, cada bagulho tem uma intenção por trás, porque é isso que eu estudei a minha vida inteira, agora eu vou te explicar, porque você perguntou. O quinto comportamento masculino, extremamente masculino, é a ambição, ambição sem ganância, o que é a ganância? Vamos lá nas duas diferenças, as dualidades aí para vocês, a ganância é você querer uma coisa, você tem um objetivo, o ganancioso e o ambicioso, os dois tem um objetivo, a diferença é que o ganancioso, ele vai passar por cima de tudo e todos para chegar no objetivo dele, porque ele acha que a única coisa que importa é o próprio umbigo, foda-se os outros, o que importa é eu ser milionário, foda-se os outros, eu quero me afiar, eu vou fazer coisa errada, eu vou fazer o que for preciso para chegar nos meus objetivos, mesmo que eu tenha que passar por cima dos meus valores e princípios, que eu nem tenho direito, foda-se, vale tudo nesse mundo, isso é o ganancioso, agora o ambicioso é, eu estou orgulhoso de onde eu cheguei, mas eu quero mais, eu estou orgulhoso do carro que eu tenho, mas eu quero um próximo, eu estou orgulhoso da casa que eu tenho, muito feliz, muito orgulhoso de mim, muito grato, por Deus, tudo que eu fiz de trabalho, mas eu quero mais, sempre com fome, sempre pensando no próximo nível, com muito respeito, sem passar por cima dos objetivos de ninguém, sem passar por cima de ninguém, sem passar por cima dos próprios valores e dos próprios princípios, e não machucar ninguém no caminho, fazer o certo, a gente sabe o que é o certo, tem essa, ai, o certo e o errado, depende de pessoa, depende de perspectiva, não, todo ser humano tem uma intuição, que fala para ele, isso é errado, todo mundo, ninguém é burro, todo mundo sabe, a diferença do certo e errado, se você escolhe fazer o errado, para correr atrás do que você quer, acima de tudo e todos, você vai ter as consequências, o carme ele é real, então para mim a ambição, é você querer, querer muito, mas não passar por cima de ninguém, e muito menos, passar por cima dos seus valores e princípios, sexto comportamento, independência e autossuficiência, acho que todo homem masculino, deve buscar ser independente, por que fezão, porra, mas está tão bom aqui na casa dos meus pais, porra cara, é o próximo nível, eu vou te explicar, às vezes é muito cômodo, você não está pagando aluguel, você está economizando, às vezes é cômodo, eu sei, porra, de boa, eu tenho uma boa relação com os meus pais, família bem estruturada, dá até para ficar mais próximo dos velhos, cuidar dos velhos, tá bom, meus pais estão velhos, eu ia adorar também cuidar, passar um tempo com eles, mas eu entendo que se eu quero realmente mudar a realidade deles, do jeito que eu quero mudar, comprar uma casa, comprar um carro, para eles falarem, ó, descansa aí, não trabalha mais, eu preciso me afastar deles, porque só me afastando deles, que eu sei que eu vou entrar numa zona de desconforto absurda, e que eu vou me obrigar a evoluir, esse é o ponto que muita gente não entende, ai, eu odeio esses caras que criticam, que moram, o que que tem, moleque, não tem nada, fica à vontade, pode morar com seus pais, pode cuidar dos seus pais, é um bem muito precioso que a gente tem, mas se você não sai da sua casa, para enfrentar o mundo sozinho, você nunca vai fortalecer a sua asa, do jeito que ela tem que fortalecer, se você quer voar, do jeito que uma águia voa, você tem que voar muito sozinho, você tem que sair do ninho, não tem como você receber comidinha na boca, e chegar na sua alta performance, chegar na tua melhor versão, porque a tua melhor versão, é construída, em tempos de tempestade, em tempos de confusão, em tempos de que você está perdido, em tempos de que eu estou fodido, eu tenho que correr atrás, a água está batendo na bunda, eu tenho que mudar de vida, agora não tem papai e mamãe, eu e eu, eu sei que nem todo mundo tem essa disposição, mas o homem masculino, busca naturalmente essa disposição, ele quer isso, ele se sente incomodado, em estar morando com os pais, ele se sente incomodado, de estar encostado, ele se sente incomodado, de não ter o dinheirinho dele, de não ter a paradinha dele, de não ter o pé de meia dele, da mulher ter mais dinheiro que ele, não tem problema nenhuma mulher, ter mais dinheiro que o cara, mas o homem masculino, tem essa necessidade de prover, ele quer ser um líder, e se o principal poder, e o poder financeiro, está na mão da mulher, ele não vai se sentir em paz com ele, porque ele vai se sentir menos masculino, essa é a natureza do homem, é isso, querendo ser querendo ou não, então é você sentir essa necessidade, de ser autossuficiente, e independente, não só em termos financeiros, isso é importante falar, mas também emocionalmente, ser emocionalmente em estado, não precisar de ninguém, para você ser feliz, você não está buscando a metade da laranja, você já é a porra da laranja completa, isso é um ponto, que vocês tem que entender, a real independência, não está só no financeiro, está no emocional também, quando ninguém, te recebe a noite em casa, quando você não tem, nenhuma companhia, para o café da manhã, ninguém faz o seu cafezinho, quando você não tem, que dar satisfação para ninguém, quando você, vai na sua casa, dorme a hora que você quer, faz seus projetos, sem ninguém te interromper, o que você chama isso? Solidão, ou liberdade? Fica com essa. E o último comportamento, e não menos importante, essa fome, por conhecimento, e habilidades. Cara, o jogo do homem, é performance, o jogo do homem masculino, é performance, a gente tem que ficar bom, em alguma coisa, caralho, a gente tem que ser útil, para alguma coisa, a gente precisa ter uma habilidade, que faz a gente ser útil, para o mundo, e para as pessoas, faz com que a gente gere valor, a gente precisa disso, coletar habilidades, coletar vitórias, esse deve ser o nosso objetivo, ser esse cara, capaz, de estudar, de se esforçar, e dominar, uma gama de skills, e habilidades, você é o personagem principal, da sua vida, eu já falei isso mil vezes, você é o cara, que pode fazer sua vida, acontecer da melhor forma possível, da forma mais maravilhosa possível, ou da forma, terrivelmente, ou de uma forma terrível, você tem o poder de escolha, você pode escolher, se você quer ter uma vida maravilhosa, com um carro maravilhoso, uma casa maravilhosa, com uma profissão maravilhosa, ou se você quer ter uma vida miserável, ou uma vida que você não merece viver, sabe, a ordem é basicamente isso, que a gente oferece para você, um treinamento, uma comunidade de pessoas realmente engajadas, se você dá uma olhada na nossa comunidade do Cerco, que deve estar passando aí na tela agora, o tanto de mensagem, o tanto de pessoas compartilhando conhecimento, só aquela comunidade do Cerco, já vale um valor absurdo, imensurável, você já imaginou mais de 5 mil pessoas, todo dia, fazendo post na comunidade, com muito conhecimento, dica de linguagem corporal, dica de meta, para organizar meta, dica de corpo, dica de saúde, dica de mente, dica de psicológico, tudo isso ali, só na comunidade de pessoas que estão evoluindo, compartilhando o conteúdo, tirando isso, na área de membros, você recebe toda sexta-feira, uma aula, uma masterclass de 40 minutos, uma hora, às vezes uma hora e meia, dissertando um tema, disciplina, às vezes uma resenha do livro, uma vez por mês, uma resenha de um livro foda, então se você quer colecionar habilidades, ser um cara habilidoso, um cara com muita sabedoria, com muito conhecimento, que sabe chegar em qualquer lugar, que sabe se portar, que sabe se comunicar, que tem disciplina, que é estoico, que não se atinge, que tem uma mente extremamente blindada, e um corpo extremamente atraente, lapidado, como um homem de valor merece, entra na ordem que lá é o seu lugar, se você não compactua com essa ideia, e não tem essa visão de mundo, esse estilo de vida, eu não vou te convencer, de absolutamente nada, você pode continuar assistindo meus vídeos gratuitos, e tá tudo bem, agora se você quiser, evoluir para o próximo nível, em uma plataforma, onde eu falo tudo de forma, sem censura nenhuma, e com muito tempo de conteúdo, e de forma muito mais profunda, a ordem tá lá para te receber, e vai ser, muito legal se você ambientou, muito obrigado por esse vídeo maravilhoso, e, pela ordem, valeu. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL